Nos últimos dias, nós entregamos aos nossos leitores ganhos de 60% em questão de 5 dias. 35% também em questão de 5 dias. E tudo isso dentro de uma carteira de ações que acumula 362% de lucros desde setembro de 2015 até junho desse ano. Para acessá-la sem compromisso e descobrir o nome das ações que eu acredito que, aos preços atuais, talvez você nunca mais encontre na vida, é só clicar nesse botão aqui do lado ou embaixo do vídeo. Os nossos leitores estão mais que quadruplicando o seu dinheiro investido de forma diversificada, mesmo considerando a crise atual que estamos passando. Eu acabei de destravar 7 dias para você conhecer essa carteira sem compromisso algum. Você entra, olha e decide depois se quer continuar. Se você quiser continuar, olha só a minha proposta. Você vai pagar R$ 5,00 por mês para ter acesso a todo o conteúdo da série Palavra do Estrategista. Não só a carteira de ações, mas também indicações de vários outros investimentos. Plantões de dúvida, grupo no Telegram, notícias em tempo real e outros conteúdos que têm como objetivo proteger e multiplicar o seu patrimônio. E não é só isso. Se você, após os 7 dias de teste, decidir continuar, eu vou assumir um compromisso especial de lucros. Ou você ganha dinheiro com essa carteira de ações em 12 meses, ou se você perder um único real, eu te devolvo o dinheiro gasto com a gente e mantenho o seu acesso vitalício. Tem alguém do mercado financeiro te oferecendo coisa sequer parecida? Uma semana de degustação à carteira de ações com um dos maiores desempenhos do Brasil no período. Por R$ 5,00 por mês? E ainda se comprometendo com o seu resultado? Acho que não, né? Então clica no botão aqui embaixo ou que vai aparecer no meio da tela e destrave a sua primeira semana de acesso livre. Ao clicar no botão, vai aparecer um vídeo meu te explicando tudo. Clica aí!